Eu sou um jovem milionário, eu já não penso mais como antes Lembro que eu só andava triste, agora meu sorriso tem diamantes Dinheiro traz felicidade, dirigindo minha macerate Não vou a pé na cidade, só ando com a mão no volante Boa noite aí Papo reto, seu intelecto sofreu um sequestro Ernesto, quem dera cê fosse honesto Aí, presta atenção, que rima cê não lapida Torce o seu pescoço, se foda-se e se atrás da tua torcida Ernesto, honesto, aqui eu já não presto Para com essas merda que seu flam eu já detesto Aprende, indigesta agora no conceito Que fala um monte de merda pra poder ganhar respeito É honesto, por que cê é brasileiro, por isso que agora eu vou Manda cê fumar no cu, por que cê é brasileiro Eu rimo improvisado, se ganhar vai ser no jeitinho brasileiro Ou seja, todo mundo sabe, roubado Quer falar do meu nome, o verso que escancara Eu sou Ernesto Memo, revolução Che Guevara Você tá ligado, eu mando nessa batida Logo o famosinho Kevin fala de torcida Aí, cala a boca, você tá ligado que sua alma retalha Se hoje eu tenho fama e grana, essa porra é fruto do meu trabalho Cala a boca, você tá ligado que isso é natural Che Guevara, hoje o seu corpo morto eu penduro no meu varal Ah, pendura no varal, o papo aqui é caô Pendura no varal, católico, pagodito e pregador Olha, mano, sabe que pra você já não dá Ele tentou segurar tudo, mas força não vai colar Tá vendo como é que na rima cê fica esmo Pregador brasileiro roubado, tudo o mesmo Sabe qual que é o foda aqui na levada? Critico quem ele ganhou, ninguém vai escutar a opinião de um cara que nunca fez nada Eu nunca fiz nada não, você se corrompeu Não desmerece o seu trampo, então não desmerece o meu Sabe por que o bagulho é louco? Nessa linha, tá com o papo furado porque tô muita balinha Oh my god, primeiro round, certo? Vamos por hora de rima Barulho para Cante e Vini Refel e Ernesto 1 a 0 Cante e Vini Refel e Ernesto Terminou, começa Vai que vai, é o Cante que começa agora Ah, não é ruim Joga a mão pra cima, ei Eia, eia Eia, 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 eia Eia, 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 eia Eia, 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 eia Eia, eia Só que sua rima é muito feia O seu papo é mais torto do que um prego na areia Cê tá ligado, parça Que eu falo Ernesto aniquila Porque tipo na areia cê só quer viver de brisa Ei, você falou que eu sou pregador Na rima eu dou trabalho, então eu sou empregador Você sabe muito bem Presta atenção meu mano que meu braço incenteia Você meu mano tá meio desocupado Vai ouvir um cântico da sereia É o empregador, só que agora você não faz nada Empregador de carteira, debaixo dela suas rimas se nada Ó, só se for assim, mano, sempre é o mau gosto Cuidado que aqui eu não te juro se cê paga imposto Pode ir, pá, é areia Tá ligado mano, rimando agora pra você cê ouvia É areia, só que a sua seca aqui tá gente, tá vendo, é de ideologia Porra, tipo deserto do Saara, mano, cê não vai pegar Rima que é boa, cê sabe meu mano Rima que é boa, já vou engatilhar Cê fala que é empregador Só que no verso você só quer fama Você quer paga de empregador Só que você só paga de João Doriana Então cala sua boca Má moral eu faço nesse trabalho Até porque, mano, sei quem pregar os outros e ficar sua vista, lafrário Por que que você tá me criticando, meu mano? Então se acostuma Quando assim minha carteira é assinada Cê acorda meio dia e não rima porra nenhuma Aê, presta atenção, meu mano, que eu animo ao baile Carteira assinada, mantenho levado e te ganho freestyle Ô, desde quando isso eu acordo meio dia, cê não sabe nada Você não sabe onde eu moro, não sabe minha vida Não sabe um pouco da minha quebrada É fácil falar, as ideias não tem drama Então eu acordo meio dia Cante a fiscal de cama João Doriana João Doriana Vim e chega remando agora Tá ligado, mostra da minha glória É João Doriana Tá ligado, né meu mano E mando aqui no fit O Doriana não fode as puta Esse mana que fode um beat Oh my god Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para Refel e Ernesto Kent Vini Kent Vini é pra cima a fazer Palmas pro Ernesto e pro Refel Controle внутрен golfe Voltvere Ah Ah Ah